Neste terceiro dia de carnaval, o circuito Barrondina teve um público especial, as crianças. A pequena Isabela disse que está se divertindo bastante. Eu gosto bastante do carnaval aqui da Bahia, estou curtindo bastante com a minha mãe. Está sendo muito legal e o carnaval da Bahia é o melhor carnaval do mundo. Neste sábado, 50 atrações estão programadas para desfilarem nos dois principais circuitos do carnaval de Salvador. Quem comandou a abertura da tarde deste sábado de carnaval no circuito Barrondina foi Bel Marques, com o bloco Vumbora. E em seguida, Léo Santana arrastou uma grande multidão com o bloco Nana Banana, reverenciando a periferia de Salvador. A expectativa do público foi ver o piscirico passar com a música Poupa da Bunda, uma das concorrentes à música do carnaval 2018. Estou aqui esperando para ver o piscirico, que para mim a música do carnaval 2018 vai ser na Poupa da Bunda. Várias outras lindas, maravilhosas, tem a de Daniela, tem a Harmonia, Léo Santana, mas para mim a grande atração de hoje depois de Bel Marques é piscirico e vem com a Poupa da Bunda. Estou aqui aguardando só para ver, porque vai ser muito bom. O piscirico vai arrebentar na Poupa da Bunda 2018, é a música do carnaval. Música do carnaval 2018 Música do carnaval 2018